ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegrin Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegrin ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegrin Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegrin ALEGRINH, ALEGRINH, DOURADO e cantando por aí, sem se preocupar com a vida. De repente, encontrou uma formiga no caminho que carregava uma folha e perguntou. Olá, amiga formiga, pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará e temos que aproveitar para descansar, tomar sol e se divertir. Não, 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 amiga cigarra. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora pra guardar comida pro inverno. O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida, cantarolando sem preocupações. Quando sentia fome, só pegava uma folha para comer. Um certo dia, tomando sol, passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha. A cigarra então disse, Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem. Você não precisa ter esse trabalho. Vamos aproveitar esse belo dia. A formiguinha aceitou a ideia e resolveu deixar para que as suas colegas levassem folhas para o formigueiro e decidiu que iria aproveitar para se divertir. Certo dia, a rainha do formigueiro, ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando, foi até elas com uma cara de brava e ordenou que a formiga voltasse ao trabalho. A rainha falou para a cigarra, Se não mudar esse estilo de vida, quando chegar o inverno, você irá se arrepender. Passará fome e frio. A cigarra nem ligou. Ela olhou bem nos olhos da rainha e disse, O inverno ainda está longe. Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol. Tudo o que a cigarra queria era somente aproveitar a vida sem pensar no futuro. Para que eu vou construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno, a cigarra começou a sentir frio e começou a sentir fome também. Lembrou então o que a rainha das formigas havia falado sobre guardar comida e construir uma casa. Entrou em desespero e foi correndo para a casa da formiga pedir ajuda. Ao abrir a porta, a formiga olhou para a cigarra que tremia de frio e a levou para dentro de casa. Logo, a colocou perto da fogueira e lhe deu uma xícara de chá bem quente. A cigarra então olhou para a formiga e agradeceu. Na mesma hora, a rainha do formigueiro apareceu e então disse à cigarra, Aqui no reino das formigas, todos devem trabalhar. Caso você queira ficar conosco neste inverno, você deve fazer o que sabe de melhor, cantar e dançar para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas. Fim Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Store. Envio para todo o Brasil. Mili, Mili, beijos pra você! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Vou ficar aqui dormindo Pra esperar Papai Noel Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, 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 brilha Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Ela aguardava ansiosamente para a chegada de seus filhotes. Certo dia, aqueles ovinhos começaram a rachar, depois quebrar e então a mexer. A mamãe pata ficou tão feliz que seus lindos patinhos estavam nascendo. Foi então que nasceu a Tatá, Chico, Fred e Mel. Todos amarelinhos e bico alaranjado. Mas o último filhote não conseguia sair. De repente, a casca do último ovo se quebrou. E para a surpresa da mamãe pata, nasceu o Tel. Mas ele era muito diferente dos seus irmãos. Ele era de cor cinza e tinha o bico preto. A mamãe pata então disse, Meu Deus, mas esse patinho é muito feio. Os dias foram se passando e todos os patinhos foram crescendo. Lindos patinhos. Mas Tel crescia diferente dos outros. E ganhou o apelido dos irmãos de O Patinho Feio. Todos riam e faziam piada por sua aparência. Foi então que chorando e se sentindo excluído dos seus irmãos, Tel, O Patinho Feio, resolveu ir embora. Mesmo longe, o patinho não tinha paz. Pois onde ele ia, seus irmãos iam atrás e gritavam, Você é muito esquisito e feio! Por onde Tel ia, todos gozavam dele. E cada vez mais, ele se sentia triste e abandonado. O patinho seguiu o seu caminho e ao chegar perto de um grande lago, resolveu ficar por alguns dias. Logo, foram chegando algumas aves que o Tel não conhecia. Eram cisnes que se aproximavam do patinho feio. Ao olhar ao redor, cada vez mais cisnes apareciam e Tel estava muito encantado e se sentindo acolhido por estes novos amigos. Descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas aves que tanto admirava. Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas. E o patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie. Ficando com um coração cheio de felicidade. Fim! Olá, amiguinhos! Eu sou a Gira Mili. Vamos brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal. Mili, Mili beijos pra você! A dona aranha subiu pela parede Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Dez num pequeno bote A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Mili apresenta Os Três Porquinhos Era uma vez Os Três Porquinhos Os Três Porquinhos Viviam juntos na floresta com a mamãe Um dia, após crescerem Decidiram construir três casas Sendo uma para cada irmão A mamãe ficou um pouco triste Mas acabou concordando E sempre avisando a todos Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda Mas é muito perigosa Nela vive um lobo muito mal Sim, mamãe! Responderam os Três Porquinhos Logo, os porquinhos Começaram a procurar um bom lugar Para construir as suas casas Alguns dias depois Encontraram o local perfeito Foi aquela festa! Cada um começou a fazer A sua própria casa Com muita alegria e disposição O porquinho mais novo Acabou por fazer sua casa Muito rapidamente Para poder brincar E usou apenas palha na construção O porquinho do meio Também ansioso para brincar Juntou apenas alguns paus E construiu uma casa de madeira Já o porquinho mais velho Preferiu lembrar Das palavras da mamãe Lembrou-se de tudo Que sua mãe sempre falava Para eles Dos perigos da floresta E de fazer tudo bem feito Decidiu construir Uma super casa Mesmo que não sobrasse Muito tempo para brincar Vamos construir Uma casa de tijolos Muito segura Disse o porquinho mais velho A casa dele Foi a que mais demorou Para ficar pronta Mas no fim Foi a melhor casa de todas Ele ficou muito orgulhoso De sua casa E após terminá-la Juntou-se com seus irmãos Para brincar Após um certo tempo Estavam brincando Os três porquinhos Muito felizes Pela floresta Quando de repente Apareceu o lobo mau Olha só o que vejo Descobar essa casa de palha Sem dó nem piedade O lobo mau soprou Tão forte Que fez a casinha E piedade O lobo mau deu dois super sopros Que fez a casinha ir pelo ar Os dois porquinhos Ainda mais assustados Correram para a casa Do irmão mais velho Que tinha feito Uma super casa de tijolo A prova de lobos O lobo mau Ao ver que os três porquinhos Estavam todos Numa casa só Ficou ainda mais eufórico E disse Hummm Sinto o cheiro De três porquinhos Estou com tanta fome Que vou comer os três De uma vez só Então o lobo mau Dessa vez Encheu o peito de ar E soprou Com toda a força Que tinha Respirou novamente Colocando todo o ar Que conseguia Em seus pulmões E soprou Mas a casinha Era de tijolos E sequer mexeu Aliviados Os três porquinhos Pularam contentes E se abraçaram Mas o lobo Não desistiu Facilmente E disse Me aguardem Não consegui Derrubar essa casa De tijolos Não consegui Abrir as portas Mas tenho uma ideia Melhor Então o lobo mau Começou a subir O telhado Em direção A chaminé Os dois porquinhos Mais novos Ficaram preocupados Mas o porquinho Mais velho Que sempre escutava Os conselhos Da mamãe Colocou o fogo Abaixo da chaminé E fez um grande Caldeirão De água fervendo O lobo mau Ao entrar pela chaminé Caiu no caldeirão De água quente E queimou o rabo Dessa vez O lobo mau Teve sua lição Super assustado Ele fugiu Mais rápido Que podia Para o meio Da floresta Os três porquinhos Comemoraram muito Se abraçaram O máximo Que podiam Os dois porquinhos Mais novos Agradeceram imensamente Ao seu irmão Mais velho E aprenderam a lição De sempre escutar A mamãe E o papai E também De fazer as coisas Bem feitas Respeitando os horários De brincar De almoçar De jantar De estudar E de nanar O lobo Nunca mais voltou Na casa dos três porquinhos Fim Olá Mili Amigo Eu e a minha turminha Estamos te esperando Todos os dias Em nosso canal do Youtube Inscreva-se já Peça ajuda a um adulto Olá Mili Amigo Venha fazer parte Do mundo mágico Da Mili 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 Beijos pra você Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Pau A leiturinha já vai começar Opa Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili Apresenta A lebre e a tartaruga Era uma vez A tartaruga Alice E a lebre Lilica Elas estavam brincando Na floresta Quando a Lilica Começou a fazer piadas Sobre a lerdeza Da Alice Um belo dia Alice e a tartaruga Já estavam muito cansada Das brincadeiras Da Lilica Resolveu então Desafiá-la Para uma grande corrida A lebre Lilica Muito segura de si Aceitou prontamente Todos os animais Da floresta Foram convidados Para assistir A esta grande batalha Ao dar a largada A tartaruga Alice Saiu sem perder tempo Sem pressa Caminhando Com seus passinhos lentos Porém firmes Logo a lebre Lilica Viu aquela cena Deu risada E ultrapassou A Alice facilmente Sabendo que ganharia fácil Resolveu então Tirar um belo cochilo Quando acordou Viu que a tartaruga Alice Tinha passado na sua frente E estava quase ganhando Então Começou a correr e correr Porém Viu sua colega Cruzar a linha de chegada E todos ao redor Começaram a vibrar Fim Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili Beijos pra você Tchau 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escuxam Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escuxam Ele bate as asas ele faz But tem muito medo Mas tem muito medo É do gavião Mas tem muito medo Ele bate as asas ele faz Paul Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escuxam Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escochou Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra Que vivia saltitando e cantando por aí Sem se preocupar com a vida De repente, encontrou uma formiga no caminho Que carregava uma folha e perguntou Olá, amiga formiga Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará E temos que aproveitar para descansar Tomar sol e se divertir Não, 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 amiga cigarra Nós, formigas, não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora pra guardar comida pro inverno O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome, só pegava uma folha para comer Um certo dia, tomando sol Passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar para que as suas colegas Levassem folhas para o formigueiro E decidiu que iria aproveitar para se divertir Certo dia, a rainha do formigueiro Ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando Foi até elas, com uma cara de brava E ordenou que a formiga voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida Quando chegar o inverno Você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha e disse O inverno ainda está longe Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria Era somente aproveitar a vida Sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno A cigarra começou a sentir frio E começou a sentir fome também Lembrou então O que a rainha das formigas havia falado Sobre guardar comida e construir uma casa Entrou em desespero E foi correndo para a casa da formiga Pedir ajuda Ao abrir a porta A formiga olhou para a cigarra Que tremia de frio E a levou para dentro de casa Logo, a colocou perto da fogueira E lhe deu uma xícara de chá bem quente A cigarra então Olhou para a formiga E agradeceu Na mesma hora A rainha do formigueiro apareceu E então disse a cigarra Aqui no reino das formigas Todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco neste inverno Você deve fazer o que sabe de melhor Cantar e dançar para nós Para a cigarra e para as formigas Aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas Fim Mamãe e Papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili 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 beijos pra você Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta Os Três Porquinhos Era uma vez, os três porquinhos Os três porquinhos viviam juntos na floresta com a mamãe Um dia, após crescerem, decidiram construir três casas Sendo uma para cada irmão A mamãe ficou um pouco triste Mas acabou concordando e sempre avisando a todos Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda, mas é muito perigosa Nela, vive um lobo muito mal Sim, mamãe! Responderam os três porquinhos Logo, os porquinhos começaram a procurar um bom lugar Para construir as suas casas Alguns dias depois, encontraram o local perfeito Foi aquela festa Cada um começou a fazer a sua própria casa Com muita alegria e disposição O porquinho mais novo acabou por fazer sua casa muito rapidamente Para poder brincar E usou apenas palha na construção O porquinho do meio, também ansioso para brincar Juntou apenas alguns paus e construiu uma casa de madeira Já o porquinho mais velho preferiu lembrar das palavras da mamãe Lembrou-se de tudo que sua mãe sempre falava para eles Dos perigos da floresta E de fazer tudo bem feito Decidiu construir uma super casa Mesmo que não sobrasse muito tempo para brincar Vamos construir uma casa de tijolos muito segura Disse o porquinho mais velho A casa dele foi a que mais demorou para ficar pronta Mas, no fim, foi a melhor casa de todas Ele ficou muito orgulhoso de sua casa E após terminá-la Juntou-se com seus irmãos para brincar Após um certo tempo Estavam brincando os três porquinhos muito felizes pela floresta Quando, de repente Apareceu o lobo mau Olha só o que vejo à minha frente Três deliciosos porquinhos Disse o lobo mau Ao verem o lobo mau Todos os três porquinhos fugiram rapidamente Protegendo-se em suas casas Mas o lobo mau estava com muita fome Ele foi a pé até a casa do porquinho mais novo e disse Hum... Sinto um cheiro de porquinho Saia já dessa casa Se não saíres, vou derrubar essa casa de palha Sem dó nem piedade O lobo mau soprou tão forte Que fez a casinha ir pelo ar O porquinho mais novo, muito assustado Correu para a casa do irmão do meio Que tinha feito uma casinha de madeira Casa essa um pouco melhor que a sua Quando o lobo lá chegou Disse novamente Hum... Sinto um cheiro de porquinhos Estou tão faminto que vou comer os dois Saiam já dessa casa Se não saíres, vou derrubar essa casa de madeira Sem dó e piedade, o lobo mau deu dois super sopros Que fez a casinha ir pelo ar Os dois porquinhos, ainda mais assustados Correram para a casa do irmão mais velho Que tinha feito uma super casa de tijolo à prova de lobos O lobo mau, ao ver que os três porquinhos estavam todos numa casa só Ficou ainda mais eufórico e disse Hum... Sinto o cheiro de três porquinhos Estou com tanta fome que vou comer os três de uma vez só Então o lobo mau dessa vez encheu o peito de ar E soprou com toda a força que tinha Respirou novamente Colocando todo o ar que conseguia em seus pulmões E soprou Mas a casinha era de tijolos e sequer mexeu Aliviados, os três porquinhos pularam contentes e se abraçaram Mas o lobo não desistiu facilmente e disse Me aguardem, não consegui derrubar essa casa de tijolos Não consegui abrir as portas Mas tenho uma ideia melhor Então o lobo mau começou a subir o telhado em direção à chaminé Os dois porquinhos mais novos ficaram preocupados Mas o porquinho mais velho, que sempre escutava os conselhos da mamãe Colocou o fogo abaixo da chaminé E fez um grande caldeirão de água fervendo O lobo mau, ao entrar pela chaminé Caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo Dessa vez o lobo mau teve sua lição Super assustado, ele fugiu o mais rápido que podia para o meio da floresta Os três porquinhos comemoraram muito Se abraçaram o máximo que podiam Os dois porquinhos mais novos agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho E aprenderam a lição de sempre escutar a mamãe e o papai E também de fazer as coisas bem feitas Respeitando os horários de brincar, de almoçar, de jantar, de estudar e de nanar O lobo nunca mais voltou na casa dos três porquinhos Fim Mamãe e papai, conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Hummm Que chulé, hein sapo Vamos lavar esse pé? Hehehe O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava pra Não lava pra 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 na cá A lamara lá na lagoa Não lava pra 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 na cá Mas caixa lá! Esse pé neleve pé Neleve per que neque Ele merele nele que Neleve per que neque Mas que chulé! Estipi nilivi pi Nilivi per que neque Ili mirili nilivi Nilivi pi per que neque Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer A lamara lá na lagoa Não lava por que não quer Mas caixa lá! O sapo não lava o pé Não lava por que não quer O lamara lá na lagoa Não lava o pé por que não quer Musco chulú! Muito bem! A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da giramile Apresenta A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra Que vivia saltitando e cantando por aí Sem se preocupar com a vida De repente Encontrou uma formiga no caminho Que carregava uma folha E perguntou Olá amiga formiga Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará E temos que aproveitar para descansar Tomar sol E se divertir Não, não, não amiga cigarra Nós formigas Não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora Pra guardar comida pro inverno O verão chegou E a cigarra continuou aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome Só pegava uma folha para comer Um certo dia tomando sol Passou uma formiga ao seu lado Carregando uma folha A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar para que as suas colegas Levassem folhas para o formigueiro E decidiu que iria aproveitar para se divertir Certo dia A rainha do formigueiro Ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando Foi até elas Com uma cara de brava E ordenou que a formiga voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida Quando chegar o inverno Você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha E disse O inverno ainda está longe Enquanto isso Eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria Era somente aproveitar a vida Sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa Para que eu vou guardar comida Que bobagem Não preciso disso Com a chegada do inverno A cigarra começou a sentir frio E começou a sentir fome também Lembrou então O que a rainha das formigas havia falado Sobre guardar comida E construir uma casa Entrou em desespero E foi correndo para a casa da formiga Pedir ajuda Ao abrir a porta A formiga olhou para a cigarra Que tremia de frio E a levou para dentro de casa Logo A colocou perto da fogueira E lhe deu uma xícara de chá Bem quente A cigarra então Olhou para a formiga E agradeceu Na mesma hora A rainha do formigueiro apareceu E então disse a cigarra Aqui no reino das formigas Todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco neste inverno Você deve fazer o que sabe de melhor Cantar E dançar para nós Para a cigarra E para as formigas Aquele inverno Foi o inverno mais feliz de suas vidas Fim E aí